O que que Adão e Eva tem a ver com o empreendedorismo? Hoje o vídeo da série de lições bíblicas relacionadas ao empreendedorismo vai te contar um pouquinho sobre como a gente pode aprender com a história de Eva em Gênesis. Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Eu sou Camille Voinars, que a minha missão é te ajudar a empreender. Então, maravilhosa, se você já é uma empreendedora ou quer começar um negócio do zero, se inscreva aqui no meu canal pra não perder nenhum dos meus conteúdos semanais. Aqui, toda terça e toda quinta tem vídeos novos pra você. Hoje eu tô trazendo um vídeo pra você dessa série que eu sou apaixonada, que é de lições bíblicas relacionadas ao empreendedorismo. Se você é nova por aqui, saiba que eu tenho o costume, né, uma rotina de fazer devocionais pela manhã, onde eu estudo a Bíblia. E também, agora, tem uma novidade, todo sábado, eu e o meu marido, a gente tá estudando a Bíblia. E a nossa ideia é ir de Gênesis a Apocalipse, gente. Olha só o desafio! Mas tá sendo assim, muito legal, a gente tá aprendendo muito. E aí, nos últimos dias, então, a gente leu essa história de Adão e Eva, Caim e Abel. E me chamou a atenção a história da Eva quando ela come a maçã. Eu vou pegar a Bíblia aqui pra ler exatamente o que aconteceu pra você. Eu acho que todo mundo sabe qual foi o papel da serpente aqui, né, nessa história toda. Então, ela apareceu pra Eva no meio do jardim e falou o seguinte. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam nenhum fruto das árvores do jardim. E respondeu, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. E disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos. E, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido que comeu também. Vou ler até aqui. Depois, se você tiver interesse, leia a Bíblia aí na sua casa com o tempo e medite nessa história também. E assim, as lições que eu trago aqui, independente se você acredita na Bíblia ou não, são, sim, super possíveis de aplicar na sua vida e no seu negócio. Então, pegando em consideração essa história, o que eu e o meu marido a gente percebeu no estudo que a gente fez no sábado? Quando a serpente falou com ela sobre a questão do fruto, a Eva, ela não pensou muito bem, ela não hesitou, ela foi extremamente impossível. Foi lá e, pá, pegou o fruto, viu que ele era bonitinho e comeu da maçã. E a gente sabe todo o desenrolar dessa história, todas as consequências que trouxeram aí até hoje para a humanidade. E qual lição que eu trago aqui para você hoje? O primeiro ponto é a questão da impulsividade. Porque em muitos momentos a gente age de forma impulsiva. Seja em casa ou num negócio também, muitas decisões são tomadas de forma impulsiva. E eu quero até te instigar a pensar um pouquinho, assim, das piores decisões que você já tomou na sua vida. Antes de tomar essa decisão, você parou, refletiu, pensou se era bom ou ruim tomar essa decisão ou não? Quando eu refleti nisso, eu entendi que as piores decisões que eu tomei na minha vida foram assim, no impulso. E sim, vieram consequências a partir delas. Então, uma das primeiras coisas que a gente já deve aprender aqui como uma lição é não ser impossível quando for decidir algo. Que até micro decisões no nosso dia são importantes e devem sim ser pensadas. A gente deve refletir nas oportunidades que aparecem. Lembre que eu falo muito para vocês sobre o nosso cérebro aqui nos meus conteúdos, também em lives que eu faço no Instagram. Que o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Ele quer tomar as decisões da forma mais rápida possível. Pense quando você vai abrir uma porta, por exemplo. Provavelmente, a primeira vez que você foi abrir uma porta na sua vida, alguém te orientou. Tipo, você precisa pegar no trinco, virar o trinco, puxar a porta. E hoje em dia, quando você vai abrir uma porta, provavelmente você faz isso no automático. Você não pensa que tem que pegar no trinco, virar o trinco, puxar a porta, fechar ela novamente. Você faz no automático, porque o teu cérebro já entendeu como que funciona esse tipo de ação. E ele economiza o máximo de energia para você não ter que ficar pensando. Por isso, no dia a dia, não deixe seu cérebro tomar decisões no automático. Sempre que tiver alguma oportunidade de negócio na sua frente, sempre que tiver alguém ali querendo ser contratado pela sua empresa, uma proposta de sociedade, uma proposta de empréstimo, seja o que for na sua empresa. Pare e pense antes de tomar a decisão. Não tome decisões de forma impossível, porque elas sempre têm consequências. E uma última coisa, lembre que quando você toma uma decisão, quando você dá um sim para um caminho, você dá um não para outro caminho. E você nunca vai saber como teria sido se você tivesse ido pelo caminho de cá. E tá tudo bem, só que em cada caminho você tem sim consequências, sendo para o lado bom ou para o lado ruim. Por isso, todas as decisões são sim super importantes. No final desse vídeo, eu vou te passar um exercício que você precisa fazer. É o exercício que eu faço todas as vezes que eu preciso tomar uma decisão. Então, fique aqui até o fim desse vídeo para você entender esse exercício. E com certeza você vai aplicar em toda a decisão da sua vida. E também, se você tá gostando desse vídeo, eu quero pedir que você se inscreva aqui no canal, porque aqui toda semana tem vídeos como esse, que vão te ajudar na jornada empreendedora. E uma outra lição que eu peguei aqui, estudando essa passagem da Eva, é sobre as pessoas que a gente ouve. Como você sabe, a serpente ali na história, ela não estava com boas intenções. E a Eva escutou, deixou aquelas palavras entrarem na mente dela, no coração dela, e tomou uma decisão a partir de algo que outra pessoa falou, sem pensar se essa pessoa estava com uma atitude positiva ou negativa. Então, olha só a importância da gente analisar as pessoas que a gente escuta. Principalmente no mundo do empreendedorismo, você vai ver muita gente. Primeiro, falando mal de você, também achando que você não está seguindo um caminho legal, porque as pessoas têm muito medo do empreendedorismo, ainda mais na nossa cultura brasileira, que fala muito sobre estabilidade. Então, você precisa cuidar com as pessoas que você escuta. Também, uma outra coisa importante, é que muitas vezes, alguma pessoa pode até te apoiar no empreendedorismo. Mas talvez ela não seja uma pessoa que esteja ali, ativa, no campo de batalha, sabendo como é uma jornada empreendedora, entendendo sobre finanças, marketing, vendas. E essas pessoas podem dar dicas pra você que não vão te ajudar no seu negócio, porque elas não entendem desse mercado. E aí, você vai lá, pode aplicar, e quem sabe se dá mal com uma dica de alguém que não entende de empreendedorismo, e não está no campo de batalha pra realmente te ajudar. Até por isso, uma coisa que eu sempre falo, é que você escute três tipos de pessoa. As pessoas que você admira, as pessoas que estão em lugares onde você quer chegar, e também as pessoas que você sabe que amam você. Porque essas pessoas, sim, são boas conselheiras pra você e pro seu negócio. Saiba filtrar muito bem quem você escuta, porque olha só, maravilhosa, você não pode se deixar levar por uma serpente que apareça aí na sua vida, e faça você tomar decisões que não são legais pra você e pro seu negócio. E antes de encerrar esse vídeo, eu vou te passar um exercício que eu faço todas as vezes que eu preciso tomar uma decisão. Principalmente, decisões difíceis, e que vão impactar toda a minha vida daqui pra frente. Eu fiz esse exercício pra escolher um marido, eu fiz esse exercício pra mudar de cidade, em outras várias situações da minha jornada aí de vida, eu fiz esse exercício. Porque ele é simples. Você precisa pegar uma folha de papel, colocar de um lado prós, do outro lado contras. E aí, toda vez que você for tomar uma decisão, você vai parar e começar a refletir nessa decisão. Quais são os prós? As coisas boas que vão acontecer se eu seguir esse caminho. E quais são os contras? As coisas ruins que podem acontecer se eu seguir esse caminho. Isso é muito importante pra você trabalhar a sua expectativa em cima dessa decisão, porque você já vai entrar sabendo as coisas boas e ruins que podem acontecer, e também se preparar para as coisas ruins que podem acontecer. E até no caso, por exemplo, de você seguir em frente com essa decisão, você traça planos de ação pra caso alguma coisa dessas ruins aconteça, você saber o que fazer com relação a isso. Ou como você pode se prevenir pra que essas coisas não aconteçam. Só dando um exemplo rápido aqui pra você. Quando eu mudei de cidade, uma coisa ruim que poderia acontecer é, por exemplo, não dar certo a minha vinda pra Florianópolis. E aí, o que eu iria fazer caso não desse certo? O meu plano de ação era voltar pra casa dos meus pais e, enfim, começar a me reconstruir. Então, olha só, eu já sei o que de pior pode acontecer e eu já tenho um plano pra caso isso aconteça. Claro que a gente quer sempre que essa decisão dê certo e a gente quer colher todas as coisas boas do lado próprio. Mas ter clareza do cenário inteiro, do cenário completo dessa decisão vai te ajudar muito aí a ser mais assertiva nas suas decisões, menos impossível como foi a Eva aqui nessa história. E, claro, tomar as decisões de uma forma mais racional que com certeza vai te ajudar a tomar uma decisão muito melhor daqui pra frente. E aí, maravilhosa, gostou desse vídeo com lições bíblicas? Fez sentido pra você todo esse cenário e as lições que eu tirei dessa história da Eva? Se, sim, fez sentido pra você, eu quero pedir que você comente aqui embaixo qual foi a sua maior lição dessa história, o que você aprendeu aqui comigo hoje, que eu vou amar te conhecer e saber que você gostou desse vídeo. E também, né, quero pedir que você se inscreva no canal mais uma vez, que nunca é demais pedir isso daqui, aqui não. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo pra você. E aí, também, né, A CIDADE NO BRASIL